E o que tu acha dos remedinhos pra emagrecer? Cara, eu acho que eles estão sendo banalizados. Principalmente o ozenpik, que é fenomenal. Ele retarda o esvaziamento gástrico, você fica cheio muito mais tempo. E por exemplo, se uma pessoa comia 10 mil calorias, com o ozenpik ela come 4, 3. Nossa! E aí ela seca muito porque ela se sente saciada o dia todo. Tem gente que toma ozenpik e nem sente. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Então como é que tu leva essa parada do cara que já fez amor com o suco e agora tá limpo, por assim dizer? Cara... A limpo é pesado, né? Mas é verdade, é verdade. No início é muito difícil, porque é o que eu te falei. Muda muito o físico, sim. Cara, por isso que vicia, velho. Eu tenho paciente que não ia pra academia se não se aplicasse antes, sabe? Fica uma relação meio... Tipo, não vai valer se eu não fizer isso. Isso é todo dia? Depende da pessoa, mas assim... Atleta de alto nível, todo dia vai se aplicar GH. Insulina nos níveis mais altos. Então assim... Quando eu falo que é guerra química, não é pra ofender ninguém não, porque é a realidade do esporte. Sempre foi e sempre vai ser. Principalmente dos anos 90 pra cá, quando começou a surgir insulina com GH, esse combo que deu a bubble gut, que deu aquele aspecto de grávida pros atletas, né? Mas é todo dia, 12 meses por ano. E o que tu acha dos remedinhos pra emagrecer? Cara, eu acho que eles estão sendo banalizados. Principalmente o ozenpik, que é fenomenal pra emagrecimento. É um remédio inicialmente criado pra diabéticos? Pra diabéticos. Ele retarda o esvaziamento gástrico, você fica cheio muito mais tempo. E por exemplo, se uma pessoa comia 10 mil calorias, com ozenpik ela come 4, 3. Nossa! E aí ela seca muito, porque ela se sente saciada o dia todo. Tem gente que toma ozenpik e nem sente. Tem gente que tá há anos tentando tirar e não consegue. É tapar só com a peneira, né? Porque assim, se você não aprende um pouco sobre mudanças de hábito, é muito difícil que o seu resultado seja permanente a longo prazo. É por isso que é importante a pessoa compreender que ela precisa mudar os hábitos, cara. Precisa. Eu não gosto de comer salada todo dia. Eu não gosto, eu odeio. Mas eu como pelo benefício nutricional que ela me traz. Nem toda refeição precisa ser uma explosão de sabores. Os meus pacientes obesos, toda refeição é um ritual. Tem que ser mágico. Tem que ser quase um... You know what I'm saying, right? Tem que ser quase um clímax. Entendeu? Então assim, nem toda refeição precisa ser uma explosão de sabores. Mas o ozenpik é fantástico pra quem realmente precisa. Mas é muito difícil tirar, cara. Porque... Também? Cara, também. Porque mexe muito com hormônios de fome e saciedade. E tem a ver com psicológico. Também, total. Cara, medicamentos, esteroides, são fascinantes. Eles te dão um resultado que você não conseguiu a vida inteira. Então quando você tira isso, você fica meio... Caramba. Cara, eu juro pra você, a maioria dos meus pacientes usuários do suco não são atletas. Eles querem ter o físico do Chris Hemsworth, do Captain America. E eles não conseguem parar com o suco. E Captain America? This motherfucker looking like he just came out of the hyperbolic time chamber. This motherfucker looking like he just came out of the same machine Captain America came out of. Captain America tem o físico massa. Nery? Eu vou precisar investigar de forma minuciosa. Eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista. Cadê? Tu trouxe ele aí, né? Trouxe, trouxe. Será que vai aparecer... Será que vai chegar alguma mensagem de alguém pedindo pra analisar o físico de alguém? Cara, já pensou... Ninguém peça baseball bat, que eu não aguento mais. E é. Caralho. Aquela coisa. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Deus me perdoe. Fake netting! A reação geralmente é essa, né? A risada. Minha esposa, eu escuto rindo da sala. Esses dias eu peguei minha filha com o martelinho falando fake netting. Aí o filho, cuidado com os dedos, pelo amor de Deus. Olha, fake netting! Olha que linda, cara. Lembra de um remédio que tinha? Talvez tu lembre, porque tem mais ou menos a mesma idade que eu, pra emagrecer. Eu acho que não existe mais, então foda-se. Magrins. Cara, não lembro. Era uma... Olha o funcionamento dele. Ele era assim. Ele era pra você comer menos. Então, pra você utilizar o Magrins, você tinha que tomar uma cápsula antes do almoço. Você tá indo almoçar. Você tomou uma cápsula antes do almoço com dois copos de água. Aí você ficava cheião de água. Cara, tem um estudo muito legal, que quem vai pra um buffet e toma um copo d'água antes, pega 20% menos comida se você não tivesse tomado água. Então, uma boa estratégia pra quem quer emagrecer é tomar um copão d'água antes de ir pra um restaurante, por exemplo, self-service, né? Que é muito comum. É uma estratégia válida. É uma estratégia válida. Pô, mas é foda o cara te vender falando que o bagulho emagrece e você tem que tomar uma coisa de copo. Não, fake news. Só a água já bastaria. É, porque ela deixa você mais cheinho. Mas assim, hoje o remédio da moda, ou o remédio mais eficiente, vai, pro cara emagrecer é esse daí. É o Ozempic. É o Ozempic. Ele é fantástico. Fantástico. Pra quem realmente precisa, muda a vida, cara. Mas é aquela coisa. Mas o que é realmente precisar, Rodrigão? Cara, é uma pessoa que tá com os exames alterados, com o psicológico afetado, que tem uma baixa autoestima, que tá com a qualidade de vida comprometida, que tá com os hormônios, testosterona principalmente lá embaixo, porque é um percentual de gordura alto, você provavelmente tem colesterol todo alterado, testosterona também. Então, assim, é um remédio que tá banalizado. Tem gente que precisa perder 5 quilos que tá usando. Mas é fantástico. É fantástico. É um medicamento fantástico. Mas ainda não temos estudos a longo prazo, porque ele é relativamente novo. Mas o que eu vejo no consultório é pessoas que não conseguem tirar. Mas é também um medicamento que, apesar de ter sido criado pra tratar diabetes, ele já é reconhecido como um medicamento pra emagrecer também. Sim. Cara, nem vai ser mais usado pra diabetes. Entendi. Porque quando descobriram a capacidade que ele tem pra emagrecer, todo mundo ficou fascinado. Nos Estados Unidos tá uma febre. Tá uma febre o Ozempic. Você nem acha, às vezes, pra comprar. Porque é realmente fantástico, cara. Mas por que ele emagrece? Porque a pessoa não come. Ela passa o dia saciada. Você já fez uso do Ozempic. Jesus, man. Not me. Eu não. Não. Tô fazendo dietinha de boa. Seria interessante mesmo um nutricionista brincando de Ozempic. Já pensou? Tomar uma agulhada de Ozempic e ser fake natty. Se você usa Ozempic, você é um fake natty. You can't fool me?